Em nome de Marcelo Mabim, solos, promoções e eventos Isso é João do Piseiro De segunda a sexta, escorro da escola Sábado e domingo, solto De segunda a sexta, escorro da escola Sábado e domingo, solto, pipi, jogo, bola Dança, potranca, dança com a emoção Isso é João do Piseiro da nova geração Dança, potranca, dança com a emoção Isso é João do Piseiro da nova geração Mas eu já estou crescendo, cheio de emoção Hoje eu vou pegar o filé do popozão Mas eu já estou crescendo, cheio de emoção E hoje eu vou pegar o filé do popozão Dança, potranca, dança com a emoção Isso é João do Piseiro da nova geração Dança, potranca, dança com a emoção Isso é João do Piseiro da nova geração Mas eu já estou crescendo, cheio de emoção Hoje eu vou pegar o filé do popozão Mas eu já estou crescendo, cheio de emoção Hoje eu vou pegar o filé do popozão Vem, vem Oi, Tchutchu Cative, um sonho com você E como foi teu sonho? Me conta que era essa dor Oi, Tchutchu Cative, um sonho com você E como foi teu sonho? Me conta que era essa dor Só eu e você no salá Vamos brincar de rima Aquele que não souber Vai tirando a roupinha Eu te uso e você me usa Então tira minha blusa Eu te quero até de manhã Vem tirar meu putinha De manhã, de tarde, de noitinha Então tira minha sainha Eu ganhei minha chuchuquinha Vem com o João, vem com o João João do Piseiro Oi, Tchutchu Cative, um sonho com você E como foi teu sonho? Me conta que era essa dor Oi, Tchutchu Cative, um sonho com você E como foi teu sonho? Me conta que era essa dor Só eu e você no salá Vamos brincar de rima Aquele que não souber Vai tirando a roupinha Eu te uso e você me usa Então tira minha blusa Eu te quero até de manhã Vem tirar meu putinha De manhã, de tarde, de noitinha Então tira minha sainha Eu ganhei minha chuchuquinha Mentira, mentira Ai, DJ Alô, solos, promoções e eventos Alô, Marcelo, Mabi Alô, Carlos Cortes Ai, DJ Ita Vem, vem Vem, vem Isso é João do Piseiro É pra tampar no paredão Fazendo amor com a novinha, ela pediu pra ir com tudo Falou pra não ter medo que gastar de homem bruto Direto da sacanagem Viajeiro, pô, do jeito Dava pro chão de cabelo, ela morrendo de prazer Fazendo amor com a novinha, ela pediu pra ir com tudo Falou pra não ter medo que gastar de homem bruto Direto da sacanagem Viajeiro, pô, do jeito Dava pro chão de cabelo, ela morrendo de prazer Oh, DJ, novinho, o que cê tem pra me dizer? Alisão CDS Alô, Marcelo, Mabi Fazendo amor com a novinha, ela pediu pra ir com tudo Falou pra não ter medo que gostar de homem bruto Direto da sacanagem, viajei no outro dia Tava puxando de cabelo, ela morrendo de prazer Fazendo amor com a novinha, ela pediu pra ir com tudo Falou pra não ter medo que gostar de homem bruto Direto da sacanagem, viajei no outro dia Tava puxando de cabelo, ela morrendo de prazer Ô diz aí novinho o que cê tem pra me dizer Bota, 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 bota Achei que é mais justo, viu? Vem, vem O WhatsApp da bombada, mulherada já me chama Chegou segunda-feira, vou vir me dar na cama Empocar uma rapariga, tacar fogo em cabaré Já faz mais de 15 dias que eu deixei minha mulher O WhatsApp da bombada, mulherada já me chama Chegou segunda-feira, vou vir me dar na cama Empocar uma rapariga, tacar fogo em cabaré Já faz mais de 15 dias que eu deixei minha mulher Vem, vem Vem pra Rupizeiro Vem pra Chaca de Papé Que hoje vai ser de manteiga Chega, chega Vem pro cabaré Faz mais de 15 dias que eu deixei minha mulher Chega, chega Vem pra Rupizeiro Vem pra Chaca de Papé Que hoje vai ser de manteiga Chega, chega Vem pro cabaré Faz mais de 15 dias que eu deixei minha mulher Vem pro cabaré Que hoje vai ser de manteiga O WhatsApp da bombada, mulherada já me chama Chegou segunda-feira, vou vir me dar na cama Empocar uma rapariga, tacar fogo em cabaré Já faz mais de 15 dias que eu deixei minha mulher O WhatsApp da bombada, mulherada já me chama Chegou segunda-feira, vou vir me dar na cama Empocar uma rapariga, fogo em cabaré Já faz mais de 15 dias que eu deixei minha mulher Chega, chega Vem pra Rupizeiro Vem pra Chaca de Papé Que hoje vai ser de manteiga Chega, chega Vem pro cabaré Faz mais de 15 dias que eu deixei minha mulher Chega, chega Vem pra Rupizeiro Vem pra Chaca de Papé Que hoje vai ser de manteiga Chega, chega Vem pro cabaré Já faz mais de 15 dias que eu deixei minha mulher Olha o Marcelo Mabim Meu parceiro Cissão Só nos promoções e eventos Bora pra cima papai Em nome de Marcelo Mabim Só nos promoções e eventos Essa navia é muito louca, gosta de correr perigo Tem um macho escroto que se paga de bandido Lá no meio do povão Ela gosta de pressionar Tá aí o Cormans que não para de olhar Essa navia é muito louca, gosta de correr perigo Tem um macho escroto que se paga de bandido Tá no meio do povão, ela gosta de pressionar Tá aí o Cormans que não para de olhar Passachando com o rojão Passachando com o rojão Só esqueci de tomar conta da poupada Não é mulher, só esqueci de tomar conta da poupada Não é mulher, não é mulher, não é mulher Se dá dinheiro, não dá de macho Vai plantar, libera, não tá pumbada Atrás do paredão, quando abaixa o valor E ela fica bem parada Quando aumenta o valor, começa a papada Tá rachada, não é mulher Isso é João do Piseiro Alisão do CDS É pra tocar no paredão e assim eu venho Essa navia é muito louca, gosta de correr perigo Tem um macho escroto que se paga de bandido Tá no meio do povão, ela gosta de pressionar Tá aí o Cormans que não para de olhar Essa navia é muito louca, gosta de correr perigo Tem um macho escroto que se paga de bandido Tá no meio do povão, ela gosta de pressionar Tá aí o Cormans que não para de olhar Passachando com o rojão Passachando com o rojão Eu só esqueci de tomar conta da pumbada Eu só esqueci de tomar conta da pumbada Eu só esqueci de tomar conta da pumbada Você tá aqui girando onda de paixão Ela tá liberando, tá pumbada Atrás do paredão, quando abaixa o valor E ela fica bem parada Quando aumenta o valor, começa a papada Tá rachada, não é mulher Vem, vem, vem Vem com o João do Piseiro Pegando a primeira do dia A onda bateu, lembrei daquela rogia Ela quer pular aqui em cima Que que é pra caralho Se manda meu c**o Sei que essa puta é treinada Se eu ligar agora, ela brota aqui em casa Tô lá em dividir quatro horas De manhãzinha ela quer me dar c**o Ela rebola demais Então senta pro pai Então senta pro pai Ela rebola demais Então senta pro pai Então senta pro pai Ela rebola demais Então senta pro pai Então senta pro pai Ela rebola demais Alô, só nos promoções e eventos Pegando a primeira do dia A onda bateu, lembrei daquela rogia Ela quer pular aqui em cima Que ganha pra caralho, se manda meu c... Seca essa puta treinada Se eu ligar agora ela brota aqui em casa Tô lá em 24 horas De manhãzinha ela quer me dar x... Ela rebola demais Então senta pro pai, então senta pro pai Ela rebola demais Então senta pro pai, então senta pro pai Ela rebola demais Então senta pro pai, então senta pro pai É pra tocar no paredão, é pra tocar no paredão Vem! Vem! Em nome de Marcelo Mavi Só nos promoções e eventos Alô Cid, alô Cid, ô! Quer ficar sem sem amor? Vem pra cá sem sentiment Quer ficar sem sem amor? Vem pra cá sem sentiment Aqui bebê é certo, siga, mas eu só lamento Aqui bebê é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada Aqui bebê é pra cá, c Mia Eu também vou me dar x... E se você... Ele tem esse todos E se você... Ad 무슨... Eu também vou me dar x... Táализões? Sem amor, vem pra cá, sem sentimento Aqui, bebê, é certo, siga, mas eu só lamento Aqui, bebê, é certo, siga, mas eu só lamento Eu sou uma botada na notinha, uma botada 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 Vem com o João, vem com o João João do Fizeiro Você gosta de coisa errada Vem com o João, vem com o João Você gosta de coisa errada É piranha, nessa É nome de Marcelo Marquinhos Só nos promoções e eventos É piranha, nessa Ela gosta de brincar com o sentimento dos outros Ela gosta de brincar com o sentimento dos outros Mas piranha não se ilude com minha cara de bobo Esse irmão do meu boneco, tu vai Senta, 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 senta gostoso Senta, 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 senta gostoso Esse irmão do meu boneco, tu vai sentar gostoso Esse irmão do meu boneco, tu vai sentar Você gosta de coisa errada É piranha, nessa 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 Vem pro João, vem pro João, João do Pizzer Alisson Celeste, bebê Pobre Celeste Você gosta de coisa errada, é piranha, é tapu Você gosta de coisa errada, é piranha, é tapu Ela gosta de brincar com o sentimento dos outros Ela gosta de brincar com o sentimento dos outros Mas piranha não se ilude com minha cara de boca Em cima do meu boneco, tu vai Senta, 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 senta gostoso Senta, 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 senta gostoso Em cima do meu boneco, tu vai sentar gostoso Em cima do meu boneco, tu vai sentar gostoso Você gosta de coisa errada, é piranha, é tapu Você gosta de coisa errada, é piranha, é tapu Você gosta de coisa errada, é piranha, é tapu Você gosta de coisa errada, é piranha, é tapu Ela me mandou a foto perguntando se eu gostei Calma aí coroa desse jeito me animei Eita bicha gata parece que tá grauda Me mandou foto do peito e me mandou foto da bunda E ela me falou deixa assim ó Vem pro João, vem pro João, João do pisão Ela me mandou a foto perguntando se eu gostei Calma aí coroa desse jeito me animei Eita bicha gata parece que tá grauda Me mandou foto do peito e me mandou foto da bunda Me mandou a foto perguntando se eu gostei Calma aí coroa desse jeito me animei Eita bicha gata parece que tá grauda Me mandou foto do peito e me mandou foto da bunda A nagu sou da forte, te gostou da foto Tegou sou da forte, te gostou da foto Te gostou da foto? Alô, Cabo Escortês! Alô, Cícero! Alô, Marcelo Marinho! Me ama, papá! Me ama, papá!